Maria Correia Belo, de 71 anos, foi encontrada morta dentro do quarto por um dos filhos. Ele mora num barracão no mesmo lote em que fica a casa da idosa, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. De acordo com o relato de parentes, o filho teria levantado bem cedo no domingo para fazer o café e teria estranhado não ver nenhuma movimentação dos pais pela casa. Aí então ele foi até o quarto do casal e teria encontrado a mãe caída no chão com golpes de facadas e uma cadeira caída sobre ela. Maria era costureira bastante conhecida pelos vizinhos da Vila Brasília, bairro onde morou por mais de 30 anos. De acordo com informações preliminares, o principal suspeito é o marido dela, Antônio Clemente, de 77 anos e com quem Maria viveu por 54 anos e teve cinco filhos.